E aí, você sabe como lançar ou vender uma opção pelo home broker da sua corretora e ganhar mensalmente por isso? Você sabe quais tipos de risco que você leva por estar montando essa operação, quanto que você pode ganhar, quanto que você pode perder? Se você quer ver se é a tática, o passo a passo na tela do meu computador fica com o vídeo. E o primeiro passo que você deve dar é criar a conta em uma corretora. Se você quer um vídeo de como criar a conta, eu vou deixar um cardzinho aqui em cima. E então, fica com o vídeo! Bom, então a primeira coisa que eu gosto de fazer antes de vender uma opção é analisar quanto de porcentagem de prêmio ela vai me proporcionar. Então, por exemplo, no mês 10 de 2022, no mês de outubro, todas as opções têm um vencimento em um determinado dia, que é a terceira sexta-feira do mês, que no caso desse mês, vai cair no dia 21 do 10. Então, nessa sexta-feira, todas as opções vão vencer. Com essa planilha que eu tenho aqui na minha frente, na tela do meu computador, eu consigo analisar quanto de prêmio, qual porcentagem de prêmio que cada opção vai estar me pagando. Por exemplo, as opções de put, se eu vender uma put, eu sou obrigado a comprar ela na data de vencimento. Se eu vendo uma put, a Petrobras é a que mais está pagando nesse mês com vencimento no dia 21 do 10, está pagando 5,94% de prêmio. Já a venda de call de Petrobras, por exemplo, está pagando muito bem também, está pagando 7,52%. Então, essa planilha é interessante para a gente ter uma noção de quanto porcento de prêmio que aquela opção, que aquele ativo, está pagando no determinado mês. E nesse caso do vídeo de hoje, eu fiz a venda de call de Petrobras. Então, porque ela está pagando ali, ela está em segundo no ranking de venda de call, você está pagando 7,52% de prêmio em opção. Então, agora bora aqui para a tela do meu computador, mostrar para vocês se eu estou tendo lucro ou prejuízo, como que eu monto esse tipo de operação e quais os riscos que eu corro por estar montando esse tipo de operação de venda de opções. Que é no meu caso de hoje, eu vendei opções de call, então eu vendei opções de compra, eu sou obrigado a vender o ativo. Eu vou explicar isso melhor para vocês. Então, fica com o vídeo! Bom, então, depois de aberto aqui a sua conta na corretora, você vai clicar aqui em Home Broker para abrir uma plataforma onde você vai conseguir negociar as opções. Aqui nesse Home Broker, a gente consegue ver se as opções, as operações estão dando lucros, estão dando prejuízo, quanto de lucro, quanto por cento de lucro e quantos por cento de prejuízo. Então, aqui a gente arrasta aqui para cima, eu já tenho uma carteira aqui, um quadradinho aqui com carteira que mostra as operações. Então, essas aqui que estão negativadas indicam as opções de venda. Então, eu vendi 5 mil quantidades dessa opção da Petrobras. Eu também vendi opções de venda da Vale, vendi Puts da Vale, mas não é o caso que eu quero entrar aqui no vídeo de hoje. Então, basicamente, faltam 3 dias úteis para acabar o vencimento, para chegar na data de vencimento e eu já estou tendo um lucro ali de 84% com essa opção de compra da Petrobras. Ela já está me dando um lucro ali de R$1.350,00 de resultado aberto. Se eu quiser encerrar essa operação agora, eu simplesmente compro essas 5 mil opções de volta e obtenho esse lucro de R$1.350,00. E é isso que eu vou estar fazendo hoje, eu vou estar recomprando essas opções, 5 mil quantidades dessa opção para obter esse lucro, porque 85% já é um lucro bem legal e eu não quero esperar, não quero ter o risco de abaixar esse lucro, eu quero encerrar com 85% de lucro. Se eu quisesse vender essa opção, um tempo atrás que eu vendi essa opção, eu veria nessa grade de opções aqui, se você quiser saber como abrir essa grade de opções, você clica aqui em acompanhamento e grade de opções para conseguir acompanhar todas as opções que são negociadas na Bolsa Brasileira. Então, aqui já estava aberta como Petrobras e aqui você tem acesso a algumas opções. Se eu quisesse vender uma opção, que é o meu caso, como eu fiz um tempo atrás com essa Petrobras, eu viria aqui na boletinha da opção que eu quero vender e clicaria em venda. Daí eu colocaria a quantidade de opções que eu quero vender. No meu caso, eu vendi 5 mil. Se você quiser saber um vídeo, quer ver um vídeo de como eu faço essa venda de opções, vou deixar um cardzinho aqui em cima que eu mostro para vocês no passo a passo, em prática, no home broker da minha corretora. Então, agora eu vou estar encerrando essa operação de venda de opções, porque eu já quero esse lucro aqui de 85% para o meu bolso, de 85%, de R$1.350. Então, eu basicamente recompro a opção que eu vendi. Então, no meu caso, eu tenho que recomprar 5 mil opções de PetroJ490. Então, a gente digita aqui, PetroJ490, é a opção que eu vendi, ela está cotada a 0,04, algo que eu vendi a 0,32. Então, é lucro de 87,5%. Então, eu vou recomprar 5 mil dessas opções, PetroJ490. A gente clica aqui em compra, a gente clica em uma quantidade aqui de 5 mil. Acho que agora vai estar tampando, né? Vou levantar aqui, uma quantidade de 5 mil. Vou colocar o preço a mercado para ser exercido na mesma hora e vou clicar em compra. Então, eu basicamente vou pagar R$200 aqui. Esses R$200 é o que faltaria para chegar em 100%. É o que eu estou, basicamente, perdendo, né? Por estar recomprando essas opções. Eu poderia chegar em 100% e ganhar mais R$200. Porém, eu vou encerrar agora com 87,5% de lucro e comprar essas opções de volta. Eu clico em OK aqui. Já está aguardando, já foi executado. Eu fui executado a 0,05. Então, eu ganhei esse lucro aí de mais de 80% com a venda de opções da Petrobras. Bom, então vocês devem estar se perguntando quais os riscos que eu corro por estar fazendo esse tipo de operação, essa venda de opções e quanto de dinheiro que eu preciso ter em carteira para estar montando essa operação. Bom, então a venda de opções é algo um pouco mais complexo, algo que precisa de um estudo e que você precisa estar acompanhando diariamente os ativos, a Petrobras e a Vale ali no meu caso, e você tem um risco de perder muito dinheiro. A perda é ilimitada, porém o lucro é limitado. O lucro é de 100% e a perda é ilimitada. Então, se você perder, para reverter é algo muito difícil. Bom, então aqui no meu caso com a Petrobras, eu vendi opções de compra. Então, quem vende a opção de compra, são dois tipos, ou você vende a opção de compra ou você vende uma opção de venda. Quem vende uma opção de venda, que não é no meu caso aqui, foi aqui com a Vale, eu seria obrigado a comprar o ativo. Quem vende uma opção de compra é obrigado a vender o ativo na data de vencimento. Então, vamos lá, eu vendi uma opção de compra para uma determinada pessoa, ela tem o direito de comprar o ativo a R$35,77, que é o strike. Então, ela basicamente pode comprar a Petrobras a R$35,77 na data de vencimento. Isso vai ser bom para ela? Depende. Se Petrobras estiver lá a R$40, ela vai querer exercer esse direito, ela vai querer comprar alguma coisa que está a R$35, algo que está a R$40. Então, ela vai exercer esse direito e eu, como vendi essas opções, vou ser obrigado a vender elas para a pessoa. Então, esse é basicamente o risco que ocorreria. Eu teria que vender para a pessoa, se a Petrobras estivesse a R$40 na data de vencimento, eu teria que vender 5 mil ações para ela a R$35,77. Eu não tenho esse dinheiro em carteira. Fazendo os cálculos aqui, eu ficaria vendido. São 5 mil ações que eu teria que vender a R$35,77. Eu teria que basicamente vender, ficaria vendido em R$178 mil em ações da Petrobras. Essa pessoa compraria e eu ficaria vendido a R$178 mil. Então, é basicamente esse o risco. Para gerir esse risco, você tem que estar acompanhando diariamente essas opções. Se ela começasse a ir contra, começasse a me dar um pouco de prejuízo, o que eu faria? Esperaria na data de vencimento ser obrigado a vender R$178 mil, ficar vendido? Não. Eu basicamente recompraria essas opções e teria provavelmente um prejuízo ali. Algo não tão grande, porque eu estaria acompanhando diariamente, porém um prejuízo. Então, a venda de opções é algo que você tem que estar acompanhando todos os dias. É algo que não é fácil e é algo que você tem que estar 100% ligado no mercado. Bom, então esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal, que eu posso estar lançando mais conteúdos como esse. Então, muito obrigado e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho